Os cerca de 300 participantes que aqui estão são de todas as idades e todos eles têm o mesmo objetivo, aproveitar ao máximo a primeira caminhada colorida, organizada pela Câmara Municipal de Mogador. Queríamos trazer o conceito da Color Run para Mogador. Contactámos a empresa, mas as exigências que a empresa nos fez eram incomportáveis. Decidimos, juntamente com o nosso cabinete de desporto municipal, lançámos esse desafio e eles aceitaram-no e desde a primeira vez nos disseram que ficavam contentes com a ideia e que não nos preocupássemos que eles próprios iriam organizar esta caminhada, esta Color Run. Esta é também uma caminhada com uma vertente solidária. O valor da inscrição de cada participante vai ser convertido em bens alimentares. Como foi organizada por nós, o município, damos-lhe um cariz solidário e então nessa perspectiva todas as pessoas que queiram participar dão 5 euros, têm direito a uma t-shirt e o dinheiro reverte na totalidade para a compra de bens alimentares que serão depois distribuídos pelas famílias mais carenciadas do Conselho de Mogador. Esta caminhada colorida tem como base a já conhecida Color Run. E tal como nessa, também aqui em Mogador, durante os 3 km de percurso, não importa nem quem anda mais rápido, nem quem chega primeiro. Aqui o importante mesmo é diversão e convívio. Acho que é essencial iniciativas destas no nosso Conselho e o que importa é que haja muita diversão ao longo do percurso. E é muito interessante estar na moda. E esta é uma iniciativa completamente diferente do que é habitual, é uma caminhada completamente diferente. É assim, isto não é nenhuma corrida, é para nos divertirmos. Claro que nós aqui estamos num sítio um bocadinho longe, não é? E portanto, normalmente para ninguém faz isso, não é? Ainda bem que alguém se lembra de fazer esta brincadeira. Quais expectativas para esta caminhada colorida? Eu acho que vamos chegar ao final muito pintadas, que eu acho que já se nota. E no final acho que vamos ficar bastante satisfeitos. Grupos de amigos ou famílias completas aproveitaram o fim de tarde de domingo para participar numa caminhada incomparável. Porque para além de coloridos, estes 3 quilómetros são também riso, alegria e convívio entre todos os participantes. No final os participantes estão coloridos e molhados, mas bastante satisfeitos. E o que é que achou desta caminhada? Super, super, super divertida! Isto é uma forma de fazer desporto de forma divertida? Muito, muito divertida! Ficou com vontade de... De fazermos já amanhã, já? Já amanhã? Já amanhã! Foi divertida e acho que foi muito... Colorida? Sim, e acho que vai desenvolver muito a cultura deste município e assim acho que vai fazer muito é o município. Esta primeira edição foi um verdadeiro sucesso e chegou a superar expectativas. Nada melhor para terminar do que alguns dos melhores momentos desta caminhada colorida solidária. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti